Opa, aqui é o Lira, e hoje a gente vai falar sobre as fórmulas do Excel. E a gente vai começar falando pelas fórmulas básicas do Excel, ou seja, as operações básicas. Mas a primeira coisa, antes da gente começar, a gente vai falar como inserir uma fórmula no Excel. Então vamos começar pela fórmula da soma. Eu vou selecionar aqui a minha célula F2, e nessa célula F2 eu vou inserir a fórmula da soma. Então eu vou colocar lá igual, e aí quando você coloca o igual, você começa a inserir uma fórmula dentro do Excel. Beleza, então se eu quero inserir a fórmula da soma, eu simplesmente preciso escrever a palavra soma. Bem intuitivo, não é? Então eu começo a escrever soma, e aí repara que ele vai aparecer uma lista de informações, ou seja, uma lista de fórmulas que eu vou poder selecionar qual fórmula eu quero fazer. E aí por boa prática, a gente não precisa escrever a fórmula inteira. A gente seleciona qual fórmula a gente quer, e aperta a tecla Tab do nosso teclado. E aí ele já preenche o resto da informação pra gente. Beleza? Então agora eu vou selecionar basicamente os valores que eu vou querer somar, e vou apertar Enter. Quando eu apertar Enter, ele vai aparecer o valor da soma pra mim. No nosso caso aqui, o valor 45. Beleza? Agora então a gente vai fazer uma segunda forma de somar. Só que agora a gente não vai usar a fórmula da soma, a gente vai usar o operador da soma. Ou seja, a gente vai colocar ali igual, e vai somar valor por valor. Então por exemplo, se eu quiser somar o meu valor 1 com o meu valor 3, eu seleciono o meu valor 1, a minha célula C2, aperto mais, e seleciono o meu valor 3. No caso aqui, ele vai dar 10. Se eu mudar o meu valor 3 aqui, por exemplo, pra 10 também, ele vai me retornar o valor de 20. Beleza? Agora então vamos pra fórmula da subtração. Só que na fórmula da subtração, a gente só vai ter a opção do operador. Então eu vou chegar lá, eu vou apertar Igual, e aí vou selecionar o meu valor 2, menos o meu valor 1. E aí você repare que a gente também pode escrever a célula que eu quero fazer isso. Como assim? A gente aqui tá selecionando as células que a gente quer fazer a subtração. Mas eu poderia escrever C3 menos C2. E repara que quando eu apertar Enter, ele vai pegar aquela informação certinho também. Beleza? Agora vamos então pra fórmula da multiplicação. Novamente, a gente vai ter duas opções, duas formas de fazer isso. A primeira delas é usando a fórmula da multiplicação. Então, igual a Multi. E aí novamente, agora a gente já sabe, a gente não precisa escrever a fórmula inteira. A gente pode apertar o Tab no nosso teclado. E aí eu seleciono as informações que eu quero multiplicar. Dando aqui o resultado de 30 mil. Beleza? A outra opção é a gente usar o operador. Só que no Excel, o operador da multiplicação, é o meu asterisco. Então eu vou colocar ali, Igual, a minha primeira célula. Minha célula do valor 2, vezes, ou seja, asterisco, o meu valor 3. Me retornando o resultado de 200. Beleza? Vamos então agora pra divisão. A nossa última operação básica. No caso da divisão, a gente só vai ter também o nosso operador. Que vai ser a barra do nosso teclado. Então eu vou colocar lá, Igual, e eu vou fazer o meu 15, dividido pelo 10. Beleza? Ele vai me dar 1,5. Só que aí na divisão, a gente tem que tomar um cuidado. E que cuidado é esse? Pois é, o cuidado é da divisão por zero. Se eu tivesse aqui no meu valor 3, o valor de zero, repara que o meu resultado da divisão ia me dar um erro. E esse erro, ele já me diz que erro é esse. É o erro da divisão por zero. Então, a gente tem que ficar ligado na hora de fazer essa operação. Beleza? Vamos então agora pra outras fórmulas. A fórmula do máximo e a fórmula do mínimo. Se eu quiser saber o maior valor dentro de um intervalo, o que eu faço? Eu uso a fórmula do máximo. Bem intuitivo, não? Então, eu coloco a igual a máximo e aí o cuidado que a gente tem que tomar é que esse a tem que ter acento, porque o português do Excel é 100% correto. Beleza? Então, eu vou colocar ali máximo, aperto o tab e seleciono as minhas informações. Quando eu apertar enter, eu vou ter o valor de 20, que é o meu maior valor daquele intervalo. Beleza? Agora pro mínimo. Muito semelhante, muito fácil. Eu começo a escrever mínimo, também com acento, aperto o tab, seleciono aquelas informações e quando eu apertar enter, ele vai me retornar o menor valor dele, que é o valor do zero. Beleza? Agora então, qual o problema que a gente tem com a fórmula do máximo e com a fórmula do mínimo? Essas fórmulas só retornam o maior valor ou o menor valor. E se eu quisesse, por exemplo, saber o meu segundo maior valor, o meu terceiro maior valor? A gente não consegue saber isso direto por essas fórmulas. E é por isso que o Excel tem outras fórmulas pra ajudar a gente a fazer isso. A fórmula do maior e a fórmula do menor. Ou seja, essas fórmulas vão funcionar igualzinho o máximo e o mínimo. A única diferença é que a gente vai dizer qual o maior valor a gente quer retornar. Ou seja, se eu quiser o meu segundo maior valor, eu vou colocar o número 2. Se eu quiser o meu terceiro maior valor, eu vou colocar o número 3. Então aqui na nossa célula da fórmula do maior, eu vou colocar igual a maior. E aí, a primeira informação é a nossa matriz. Se você reparar, ela está em negrito na nossa planilha. Então a nossa matriz são os valores que a gente vai querer analisar. Eu aperto ponto e vírgula, ponto e vírgula pra separar as informações. E a segunda informação que ele pede é um K. E que K é esse? É qual o maior valor que você quer retornar. Como assim? Se eu quiser o segundo maior valor, esse K é o 2. Se eu quiser o terceiro maior valor, esse K é o 3. Então se eu quiser o quarto maior valor, esse K vai ser o 4. Deu pra entender? Então agora se eu quiser o meu segundo maior valor, eu vou colocar aqui o número 2. Vou fechar o parênteses. E aí eu vou ter o meu segundo maior valor. Que no caso, é o meu valor 15. Beleza? Agora então vamos fazer pro menor. É muito semelhante. A gente começa a colocar a fórmula do menor. Então menor. Seleciono meu conjunto de informações. E digo qual o menor valor eu quero. Se eu quiser o terceiro menor valor, eu vou colocar ponto e vírgula 3. Fez sentido? Então agora se a gente der Enter, eu recebo o meu valor de 15. Que é o meu terceiro menor valor naquele intervalo. Beleza, galera? É essas formas que a gente vai trabalhar aqui. E dá pra gente fazer bastante coisa no Excel. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí